Meu nome é Paulo Henrique Esbrito, eu sou tradutor, sou professor da PUC do Rio. Lá eu trabalho com tradução, com literatura, com criação literária. Sou também escritor, publico basicamente poesia, mas também ocasionalmente ficção e tenho também uma produção constante de artigos técnicos sobre a minha área de pesquisa principal, que é a versificação. É tudo muito embolado, né? O que você começa a fazer? Escrever, traduzir ou dar aula? Claro que dar aula foi uma coisa que eu só fiz quando comecei a trabalhar, porque eu já tinha meus 26 anos. Aliás, antes disso eu já era professor de inglês, de curso de inglês. Mas, na verdade, eu escrevei, traduzir, uma coisa que eu faço desde menino. Comecei a escrever muito cedo, quando era um garoto ainda, e aos 10 anos de idade eu fui morar nos Estados Unidos por mais de dois anos. E aí eu adquiri uma espécie de uma segunda língua, que é quase uma segunda língua nativa. Na época era quase realmente uma língua como o português, quando eu morava lá. E aí eu comecei a descobrir poesia, na verdade, a língua inglesa, né? E logo depois veio essa vontade de mostrar para uma pessoa uma coisa que eu tinha lido inglês, e trazer para o português. Dez anos depois fui estudar na faculdade de novo nos Estados Unidos, e aí era o contrário. Eu estava lendo poetas de língua portuguesa, porque eu queria mostrar para os meus amigos de lá, então eu traduzi os poemas dele. Então foi uma coisa que também foi surgindo naturalmente, essa coisa de traduzir. Até que acabou virando um trabalho profissional. Eu passei anos traduzindo muita ficção. E aí quando eu resolvi voltar a escrever ficção, eu senti que eu tinha aprendido muita coisa nesses anos todos, que eu já tenho mais de 110 livros publicados de tradução. Então, tanto ler ficção, tanto ter que botar um texto de outra língua, em português, na área de ficção, você aprende um monte de macetes, um monte de técnicas. Então eu acho que traduzir literatura é uma maneira excelente de você aprender a produzir literatura. Eu estou sistematicamente estudando poesia brasileira, mais moderna, que é a minha área de interesse principal, e foi só recentemente, coisa de pouco mais de um ano para cá, que eu realmente comecei a ler a sério, a Enqueta Lisboa. E eu me interessei bastante por ela. Ela tem uns processos formais, que é o que eu estudo basicamente, que é a versificação, que me interessam muito. Eu me lembro que há não muito tempo atrás, eu estava dizendo para a minha turma de criação literária, de criação poética, falando que em português a rima é essencialmente um fenômeno vocálico, que em inglês existem rimas que são só consonotais, mas que em português a rima é basicamente uma coisa da vogal, que não funcionaria em português você rimar a sua consoante. E aí eu me deparo, estou lendo um livro da Enqueta Lisboa, e encontro um poema todo em que ela rima consoante. Eu tinha acabado de dizer para os alunos que não funcionavam em português, e funcionam muito bem. Então ela tem umas coisas interessantes. Ela trabalha com rima toante, por exemplo, já antes do Cabral tornar a rima toante uma coisa tão importante, que depois do Cabral todo mundo começou a usar a rima toante no Brasil.